Falcão, bora ver o bug do Falcão, vamo lá Falcão Três em cada lenda E contrata, bug do Falcão, três em cada lenda Bora ver se o Falcão vai imitar ao vivo Bug do Falcão, bug bem diferente, três em cada lenda Esse bug longo fica com uma pulga atrás da orelha Moleque, vai dar certo Bug longo Vamos torcer pra vir, o GP tá acabando Pelo menos o Bola Ouro, né? Vai, vai, agora Agora, agora, no bug, no bug, no bug do Falcão Volta você pra vir, vamo lá No teu bug, no teu bug, no teu bug, no teu bug, Falcão Pega lá, carrapato Bug insano do Falcão, cadê ele? Tiramos o Cafuzinho Ia, ia, uu No bug, no bug insano No bug do Falcão Tá lá, Falcão, olha só quem veio, ó Veio a fera do Cafu, mano No bug insano do nosso querido Falcão Parabéns, Falcão FS, FF Espero que o bug dele, ó Dê certo pra vocês, né, galera? Como que foi o bug, Fial? Tu fica três vezes em cada lenda, ó E seja feliz, ó De cima pra baixo, viu? Deixa no bug dele Vê o Cafu, vê o Cafu Com 300 mil GP, galera Com 300 mil GP, viu? Não gastamos muito Já estamos no lucro Porque isso é 100% grátis Vai, Nicole Estamos no lucro Vamos lá, né? Bora buscar mais um bug Bora buscar mais um bug Bora ver outro bug Valeu, Falcão Porque o bug vai pro canal Vai pro canal, Falcão